Somos o agora O ficar sem ir embora O amor que esquenta o poder de uma viola A paz que nos consola Nesse mundo com a flora Flora os sentimentos que me de outrora Lavei a alma com as cores do seu coração Descubri valores que eu me não tesão Eu não canso de dizer o que você gosta de escutar Deus há de proteger o que ninguém pode tocar Ela é o soco de sexta-feira O seu mundo não sabe independente de quem queira Pra combinar com a minha vida guerreira Ilumina as minhas noites a noite inteira Ela é a bossa nova com um batidão de funk A tipo de punk nunca redundante Sempre elegante Felicidade agora tem nome Felicidade agora tem Abrei o meu melhor pra ela O porquê eu nem sei Quando é pra ser Vai até contra a vontade Esconder pra quê? Seria um covarde Prefiro só nascer Falar a verdade do que escurecer Ficar na saudade Algumas horas eu já me sinto tão bem Imagina se for a eternidade Deixe eu sonhar, pode virar realidade Nós dois o mar faz todo fim de tarde Imagina a nossa vida assim Assim Imagina a nossa vida assim Eu sempre canto pra falar da minha flor Meu girassol, minha vida, meu amor Então vem esse mulher que tá calor Tô te esperando pra fazer Pra fazer aquele amor Mesmo que o mundo me queira Eu prefiro você Do jeito ou de outro Já devia saber Estampado na cara Que eu só penso em você Quando a gente se ama Não dá pra esconder O nosso amor tem muita história Maior que tudo E quando você me devora Esqueço o mundo Só peço que não vá embora Mais um segundo Eu sei que você não se cansa Do teu vagabundo Não levo que fui E sou um tanto complicado Mas isso nunca muda Eu te querer de fato Depois que eu cresci Eu pude entender Mulheres dão a vida E querem nos dizer Nos ama e nos respeite E nos terão do lado O mundo não é dos homens Não seja um quadrado Que bom que eu te vi Ainda bem que eu vim Que bonita é a nossa vida Assim Assim Hoje eu vivo a nossa vida Assim Tchau 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 Amém. Amém. Amém.